Ele quer apanhar, 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 ele quer bater em mim. Aí é dois coroas. Esse negócio de te pegar tá meio estranho. Meio estranho, né? É dois coroas. O Tuca, ganha a guinela aí. Olha ele que te leva. É dois coroas. Um peixinho, um peixinho. Um peixinho, um peixinho. Um peixinho, um peixinho. Quer levar pro senhor? Só uma, só uma. Tô olhando a partida pra ganhar. Se eu te disser. A guinela viu ontem eu jogando aí. Tem ninguém pior do que eu não, tá? Ah, pior, né? A guinela vai ficar chegando. E aí que eu te lembro. Perdendo pra... Deus te lembro. Eu saí, ó. Só um pouquinho. Deixa eu... Vamos jogar do tio Fulman. Só fui, né? Tô na evangelha, né? É, vamos... É que ninguém ciga. Sai. Sai. Eu vi. Eu vi. Também eu tô jogando rápido, você pensa. A pedra é muito redonda, o cabelo é muito verde. A mesa é muito redonda. A minha tá pra lá, tá vendo? Sai ali. Sai ali. Sai ali, ali. Sai ali. Vai dormir. Vai dormir. Uma, uma, duas, três, quatro, cinco, 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 três. Depois você olhar aqui. É, tá uma coisa igual. Tá bom. É bom então, olha lá, faz. Mas não sei se é bom ou não. Cinco, 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 cinco vai dar. Cinco, 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 cinco. Vamos ver se tá certo? Vamos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso aí. Agora, eu fiz contadinha aqui. Vamos lá. E aí E aí E aí Eu vou, eu vou, eu vou. Eu não posso mais ficar lá. Um, eu vou, eu vou. Ficou ruim. Oito! Oito! Já fez damax? O David pega a damax. Eu ia ter duas peças para fazer essa damax. Se eu ficar ali agora... E eu botei para você fazer se você quiser. É mesmo? Eu botei a jogar. Vou fugir. Tá certo? Tá bom. Uh... Uh... E! Oh,quiriga! Uh... É... Hum... 안 né? Hum... Fica mais uma, né? Deixa eu... ...levar aqui o negócio. Vou mais uma só. Véi, tá com um papai. Vem mesmo, tá com um papai. Vem, tá com um papai. Vem, tá com um papai. Você tem que reverter rapidinho. Jogou mesmo? Eu também vou ver. . 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 Se eu fingir, ele vira. Aumenta isso aqui. 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 Aumenta isso aqui, olha... Grama, comprada. . . E aí E aí Eu tô horrível O que me vê ontem? Aguilhelo Quase bateu em mim Você é verdade ou não? Quase bateu em mim Quase bateu em mim Não, não Eu jogando sem noção aí Aguilhelo Quase bateu em mim Fiquei embora chorando Fiquei em casa lá Não tinha que ser voltado Não, não pode não pôr Não, não pode não pôr Vão ter só pôr do Marte também Se não pôr do Marte também O Marte também tá concentrado O Marte também tá concentrado Quer fazer uma Quer fazer uma Mártia? Peraí Você Você Vai fazer uma Peraí 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 Mediterrador Vamos lá. Vou jogar lá, velho. Vou dar um volta aqui, tá? Já tava perto daquele momento. Vou jogar lá, aquele que meia pedra. Vou jogar lá, aquele que meia pedra.